Demorou pra justiça e liberdade Canta, canta, canta a cidade é alta Alta, Gabriel, essa turma e o Mareceu Quem manda? Alta, Gabriel, essa turma e o Mareceu Alta, Gabriel, essa turma e o Mareceu Quem manda? Alta, Gabriel, essa turma e o Mareceu Rola, pude Opa, opa, tá na moral É, Alta, Cabral, chatuba, Mareceu E a, 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 o demorou para o balaba Deixa o chatuba, Cabral, cidade alta Tudo já foi maquinado, deram toque pra furar Eu sou da cidade alta, isso não posso negar Nos bales funk, demorou formar Vem, se liga a gente, humildemente a festa vai começar Eu venho apresentar esse novo batido Que não veio pra guerrear Não precisa ter medo Cidade alta de mostradas com Cabral A bala das estruturas com a chatuba e o Mareceu E o teu, opa, opa, tá na moral É, Alta, Cabral, chatuba, Mareceu E a, 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 o demorou para o balaba Deixa o chatuba, Cabral, cidade alta Eu hoje eu quero ouvir você cantar Com o MC Pixote que canta pra recantar Com harmonia e alegria no imenso dessa canção Não deixe a tristeza, invade seu coração Aliado de antiga, agora vai passar Esse bonde é como o vento, ninguém pode segurar Papai, peciei, a hora é já Jesus Cristo nos uniu, ninguém pode separar E o teu, oba, oba, tá na moral Vem comigo, Alta Cabral, Xatuba, Marecial e A Oba, ontem moro, fará, bará, bará Deixa o Xatuba, Cabral, cidade alta Vamos lá, passeada, vem comigo balançar Juntou com a cidade alta que você vai se amarrar Viver sem guerra deve ser seu ideal Se tu não sabe viver, aprenda com Cabral Se tu já deixou alguém, peça a Deus que não repita Seja humilde e assim como A Xatuba de Mesquita, tô te dando esse papo Não quero ver seu mal Seja 100% puro pra formar com o Marecial E o teu, oba, oba, tá na moral É, Alta Cabral, Xatuba, Marecial e A Opa, ontem moro, fará, bará, bará, bará Bairro espanque, demorou formar Vem, se liga, a gente humildemente A festa vai começar Eu venho apresentar Esse novo quarteto Que não veio pra guerrear Não precisa ter medo Cidade alta de mostradas com Cabral A bala das estruturas Com a Xatuba e o Marecial E o teu, oba, oba, tá na moral É, Alta Cabral, Xatuba, Marecial e A Legenda por Sônia Ruberti